e é o adriã eu amo-te adriã eu não posso falar com cada mim vai ficar decepcionada ao saber que mesmo com a ajuda de todos os meus amigos eu não chego a lado nenhum não posso continuar com esta pela miss eu tenho de chegar lá sozinha adriã eu vou eu vou adriã eu vou a cada mês se calhar podia aconselhar adriã eu amo adriã eu amo-te já tenho a solução consegui tiki acabou-se a ajuda dos amigos já posso contar tudo a cada o trabalho uma ação impecável milady somos realmente uma grande equipa até breve espera um lanche servido expressamente para dois uma missão tão bem-sucedida merece celebração não uma ideia linda mas já não dá tempo dentro do minuto volta ao normal junto da pessoa certa um minuto pode durar uma eternidade então ao menos um beijo de adeus o que está a fazer eu dou sempre quatro beijos pensando bem quatro é pouco xinho que tal oito ah eu sei o que é que pretendes mas não vai dar milady somos parceiros e amigos espera qual é a tua tens uma namorada nova é isso estás a pôr-me à prova se tivesse namorada podia dizer-te não porque quantamente soubermos um do outro mais difícil será um monarca vencer diz lá passei no teste com nota máxima então até logo quase que me enganava sabes quem tu és muito engraçado e amoroso e querido e eu gostava que fôssemos mais do que amigos é sério o marinete quando tu estás se tiver viver um sonho como se nadasse no oceano fabuloso eu dava-te todas as boias do mundo se pudesse mas tudo o que eu tenho é esta coisinha eu amo-te a ploa tinha razão é de morrer a rir parece que tens andado a fazer más escolhas ladybug mas uma vez que escolheste fazer-me frente a mim e aos meus super-heróis então este será o teu último combate não percas tempo a tentar destruir a minha arma gatinho usa o teu poder diretamente em mim ela perdeu o juízo é verdade o monarca deu-me um presente sou invulnerável aos vossos poderes toma conta disto é de uma cuidados e graças a minha esperança vai regressar ao coração dos parisianças o que tu tomas por esperança vai conduzir ao desespero e como é que pretendes fazer-me frente o teu poder não me atinge é o melhor taurot gato no ar acabou-se estás enganada sobre a natureza do teu poder o teu verdadeiro poder nunca esteve nos objetos em si mas na tua capacidade de saber utilizar podes ser invulnerável aos super poderes manipula mas isto não quer dizer que sejas invencível apanhei-te continua a divertir-te com as aventuras de Ladybug no Disney Channel